Ó meu Deus, minha alma se inspira por Ti Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Tu nome Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Tu nome O homem me perguroso, vem desde o lugar Toda este é fraco, com Teu poder Ó meu céu, meu Pai, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Tu nome Vem, homem me perguroso, vem desde o lugar Toda este é fraco, com Teu poder Ó meu céu, meu Pai, sopra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem, homem me perguroso, vem desde o lugar Toda este é fraco, com Teu poder Vem, homem me perguroso, vem desde o lugar Toda este é fraco, com Teu poder Toda este é fraco, com Teu poder Ó meu céu, meu Pai, sopra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem, homem me perguroso, vem desde o lugar Amém.